e aí pessoal do youtube bom como prometido o vídeo sobre a moeda dos direitos humanos alimentos para todos é uma das mais raras da moeda de real ok eu vou mostrar pra vocês hoje o valor atualizado dessa moeda do ano de 2017 a 2018 ok porque é uma moeda bem rara e bem difícil de encontrar é uma moeda muito procurada pelos colecionadores ok eu tenho três dessas tá eu vou mostrar pra vocês como falei pra vocês no vídeo anterior é muito legal vocês adquirir essas tampas de acrílico pra proteger a moeda de vocês pessoal que você vai conservar a moeda de vocês ok ó de um real e aqui ó deixa só melhorar que o foco dela para vocês conseguirem ver melhor tá essa aqui uma das mais raras e mais valiosas do real pessoal que a moeda dos direitos humanos tá eu vou tentar tirar aqui do dessa tampa de acrílico para mostrar pra vocês ó sem a tampa de acrílico eu acho que vai ficar melhor o foco deixa eu só melhorar aqui o foco pronto ó tá essa moeda dos direitos humanos como já falei aqui é o outro lado da moeda você pode ver ó ela é bem rara tá essa moeda aqui nos dias de hoje se for se for uma moeda circulada igual essa minha aqui ó ela tava vai tá valendo mais ou menos entre 90 a 150 reais vai depender do estado de conservação tá mas assim com esse estado dessa minha aqui ela vai tá valendo entre 90 a 100 reais menos que isso pessoal vocês não vendo se você tiver uma por menos de 90 reais uma moeda dessa pelo amor de deus em que é uma moda bem valiosa então vai tá valendo entre entre 90 a 150 reais tá e se ela for uma moeda fc que é flor de cunho nunca circulada igual eu mostrei para vocês aquela da bandeira no vídeo anterior ela vai tá valendo aproximadamente uns 250 reais se for fc em pessoal não vai confundir tá então em modo geral essa moeda aqui dos direitos humanos ela vai tá valendo entre 90 a 250 reais lembrando que pra valer 250 reais ela tem que ser fc ok eu tenho essas três aqui que mostrei pra vocês e tenho mais duas no meu álbum de moeda inclusive esse álbum de moeda tá aí no meu canal se vocês fizeram uma pesquisa no meu canal vocês vão encontrar ok bom é isso aí é vou pedir pra vocês se inscreverem no canal compartilhar esse vídeo desde já eu agradeço vou passar mais vídeos que eu tenho bastante moedas de réis vou fazer uma outra série de moeda logo mais tá tem umas também bem curiosas aí que muita gente aí talvez não tenha visto essas moedas ainda vou dar sequência aos vídeos novamente vou pedir para quem puder se inscrever no meu canal eu agradeço desde já um abraço pessoal e até mais